De tudo, não tem como você ter feito. Se você já fez tudo, então eu não posso te ajudar de maneira alguma, porque você já fez tudo. Agora, se a gente for retroceder um pouquinho, e aí dessa maneira você abrir um pouco a mente e desconsiderar aquilo que outros profissionais te falaram, e obviamente aberta, para que você possa revisitar os seus exames laboratoriais e observar como estão os seus níveis de ferritina, por exemplo. Sua ferritina é acima de 90 nanogramas por ml? A sua hemoglobina está entre 13 e 14 gramas? Sua vitamina B12 é pelo menos 650, 700? E a vitamina D? Aí de fato precisa investigar para saber se pode ser outra a causa. Agora, se você olhar os seus exames, já que você tem eles em mão e tem todo esse histórico de quase um ano e meio, e observar que você está em níveis inferiores a esses que eu mencionei, e se você não consome essas refeições que eu disse, e não inclui tanta proteína, então você não fez de tudo. Você não fez nem o básico. Então ao fazer o básico, você vai ver que ele funciona. Tá bom?